Uau! Seja bem-vindo a mais uma live, seu momento da gente conversar aqui ao vivo, praticamente aqui um almoço junto. Inclusive, já me contei de onde é que você tá me assistindo. Outro dia tinha uma galera da Suécia, de Portugal, do Japão, e aí não era nem boa tarde, era praticamente uma boa madrugada aí. Então me fala de onde é que você tá me assistindo, já manda o seu oi aqui pra mim e já deixa o seu like nesse vídeo, porque a sua participação é o que faz esse canal de conteúdo gratuito crescer. Tema de hoje, como ter mais autoconfiança? Como confiar em si mesmo? Como se empoderar e ter uma confiança inabalável? Mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que você tenha problema, mesmo que o seu plano vá por água abaixo, como é que você pode fazer pra super confiar em você. Você pediu o tema, porque quem manda aqui nesse canal é você, e aqui estamos pra fazer essa live. De vez em quando eu vou olhar pra cá, porque eu fiz um script inteiro pra compartilhar com você. Inclusive, eu vou falar pra você, ó, cinco estratégias pra você confiar muito mais em você. E a quinta estratégia, ela é assim, a cereja do bolo. Ah, não gosto muito de cereja, não. Então é o morango do bolo que vai fazer total diferença aí na sua vida. Cinco estratégias e a quinta, ó, uau pra você. Então vai anotando aí todos os seus aprendizados nos comentários, vai interagindo comigo. Olha aqui, o Janderson de Brasília, Distrito Federal, 15 aqui na Acordar, dando todo o suporte pra gente fazer essa live. O Wilton, Nayara, colocou gi, você é demais. Beijo, Nayara, sua linda. Obrigada. Geisa, minha prima, também tá aqui. Manda aí pra mim o seu oi, que eu quero interagir com você. O Arnaldo também tá aqui. Lia Couto, de Brasília também. Opa, galera de Brasília. E vamos fazer um encontrinho em Brasília, então, hein? O que vocês acham? Eu vou pra Brasília e a gente marca de se encontrar. Fazer um encontrinho pelo Brasil, né? Vamos fazer isso. O que vocês acham da ideia? Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Me perguntaram, e eu resolvi aqui falar nessa live. Gi, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Tenho várias especializações. MBA. Dou aula no MBA, formando outros profissionais. Profissionais que trabalham com desenvolvimento humano. Agora, a minha maior especialidade é trabalhar o destrave emocional. Pode ser insegurança, ansiedade. Não importa. A minha especialidade é justamente trabalhar isso. E é por isso que o tema dessa live aí eu tenho muita bagagem. Porque eu trabalho comigo. Óbvio, eu trabalho com os meus familiares também. Meu marido, meu filho, toda a minha comunidade aqui. Equipe da Acordário. A gente aplica muito o que a gente estuda. E também mais em milhares e milhares de alunos nossos. Tanto do presencial, em grandes empresas, como também no online. Então, o tema de hoje, ele é sim validado cientificamente pela psicologia. Essas cinco estratégias que eu vou falar pra você. E como é que... Aliás, por que eu resolvi falar desse tema? Porque eu recebi muitos pedidos e pessoas me contando que elas estão perdendo oportunidades profissionais de crescer na sua carreira, oportunidades de negócio, perdendo oportunidades de relacionamento, de networking e também de relacionamento afetivo por conta da insegurança. Tema de hoje, como é que você pode se sentir mais seguro? Então, já começa aí compartilhando essa live pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Zete também tá aqui, Gi Ferreira, Sérgio. Que bom, gente, ter você aqui ao vivo comigo. Deu uma queda aqui na energia, deu uma bugada aqui na minha tela. Se a conexão estiver boa, já clica aí, deixa o seu like, manda o seu coração, deixa o seu comentário que a internet tá boa, que a live tá fluindo, pra eu saber que senão eu tô aqui falando e de repente você não tá nem aí mais me ouvindo porque caiu a conexão. Mas vamos lá. Compartilha com os seus amigos, marque os seus amigos nessa foto, aliás, nesse vídeo, nesse post, pra que mais pessoas venham pra cá também ter acesso a esse conhecimento. Copia o link, compartilha nos grupos do WhatsApp, pra que essa mensagem atinja milhares de pessoas. Compartilhou? Coloca aqui nos comentários, hashtag compartilhei, pra eu fazer um agradecimento todo especial a você. E você que tá no replay, também deixa aqui todos os seus comentários porque eu volto pra interagir com você. Vamos lá? Estratégia número um pra você se sentir muito mais confiante. A estratégia é a seguinte, você precisa desenvolver a habilidade ou competência que você precisa. Hoje, como assim eu preciso desenvolver a habilidade? Vamos supor que você se sente inseguro pra dirigir, tá? Vamos supor que você se sente inseguro pra gravar vídeo. Vamos supor que você se sente inseguro pra falar em público. Numa entrevista de emprego, num processo seletivo, ou quando você tá diante de um público apresentando o seu projeto, final de ano, as empresas sempre pedem pra você fazer aí o projeto, apresentar o projeto que você desempenhou do ano a ano, durante todo o ano, o resultado que você teve. Agora, a hora que você vai fazer isso, você se sente inseguro. O que você precisa fazer? Você precisa fortalecer a competência. Então, vamos aqui, eu tô dando três exemplos. Primeiro, de dirigir. Você já viu alguém que tem a super competência de dirigir, de pegar o carro e ir pra estrada, falar, ai, hoje eu tô inseguro na estrada? Não. Alguém que, por exemplo, grava um monte de vídeo, publica na internet, sabe como fazer, dizer, ai, eu tô me sentindo inseguro hoje pra gravar um vídeo. Não. Alguém que sabe uma metodologia adequada pra dar palestra, pra falar em público, orquestrando as ideias, passando emoção, passando uma conexão com o público. Já viu alguém que faz isso, que tem essa competência, dizer, ai, hoje eu tô inseguro pra ir dar uma aula, ai, hoje eu tô inseguro pra dar uma palestra. Não. Por quê? Primeira estratégia é você desenvolver o músculo, a competência. Qual competência você tá precisando desenvolver? Qual área da sua vida você se sente inseguro? Por quê? Se você não fortalecer essa competência, não adianta, ah, hum, a força do pensamento positivo, que não vai rolar. Tá certo? Você precisa ser, sim, prático e desenvolver aí essa competência. Raquel, seja bem-vindo. Zete falou, eu tenho medo de dirigir. Sabe que eu lembrei agora? A Zete tem vários alunos meus do curso online efeitual, que eu trabalho como dar palestra, como dar treinamentos, como dar aula, como se empoderar, e a pessoa me fala que ela tinha medo de dirigir e não tem mais. Agora, como que um curso que é focado na pessoa falar em público com confiança, pode ajudá-la a vencer o medo de dirigir? Por exemplo, como? Porque trabalha dentro, trabalha a sua confiança, tá? Então, pra você se sentir muito mais segura, pra ir dirigir, você precisa desenvolver a confiança interna e também o músculo. Treinar, 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 treinar. A Jé Cecília disse, perder a medo pra falar em público. Jé, então aqui, ó, já vou fazer um convite. Tá rolando, começou hoje, aula 1 do workshop online, apresentação de impacto. É uma série de três aulas específica pra confiança, insegurança, timidez, como é que você se expressa diante de um público, como é que você vence isso que tá te sabotando, que tá te travando, como é que você controla suas emoções, como é que você organiza suas ideias, quais são as 12 competências-chave pra você falar em público com segurança e confiança. Tudo isso tá dentro desse workshop. O workshop é gratuito, tá? Então aqui, ó, já colocaram o link pra você, clica, se inscreva no workshop, porque a aula 1 já tá disponível. A aula 1, 2 e 3 vão entrando aí durante essa semana e fica tudo disponível pra você gratuitamente. Depois, no final do workshop, eu abro, sim, a oportunidade das pessoas virem pro curso pago, que é o efeito ao apresentação, onde tem muito mais coisa. Mas aí já tá rolando o workshop, então corre se inscrever, porque vai super te ajudar, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais... Ih, meu Deus, não consigo ver o comentário. Aí. Zé te compartilhou, obrigada. Marcos compartilhou, obrigada. Luiz, só ouvindo aqui enquanto trabalho. Que bom, Luiz, isso aí, aproveitando o tempo. Elaine, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui também ao vivasso comigo, viu? Deixa eu ver aqui. A Jé falou, perfeito, é isso aí. Bora lá se inscrever. Então, primeira estratégia já tá dada, você precisa desenvolver a habilidade, a competência necessária pra você se sentir mais seguro. Fiz aí três exemplos pra você. Dirigir, gravar vídeo e dar palestra. Vamos agora pra segunda estratégia. Mas antes de ir pra segunda estratégia, já deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá agregando? Tá contribuindo? Põe aqui hashtag contribuindo, que eu quero saber se você tá curtindo esse conteúdo ou não. Não dê o like ainda? Essa é a hora, ó. Já deixa aqui o seu like nesse vídeo. Segunda técnica, você precisa buscar aprender a desenvolver a competência que você quer com quem já possui essa competência. Então, vamos supor que você aí se sente muito inseguro pra dirigir. Você precisa aprender a dirigir. Com quem se sente seguro? Ixi, a luz tá ficando ruim aqui. Deixa eu melhorar. Vou mudar aqui de lugar a câmera, minha gente. Aí, melhorou. Aqui. Nossa, a cadeira foi lá atrás. Vamos supor que você se sente inseguro pra dirigir. O que você precisa fazer? Buscar um professor, um mentor que se sinta seguro pra dirigir. E não alguém novato aí na história. Você se sente inseguro pra falar em público. Você precisa buscar alguém que se sente seguro, que sabe como se apresentar diante de um público. E, ó, vou falar pra você que tá cheio de gente aí no mercado que lê um livro, faz um curso básico e já começa a treinar, a desenvolver outras pessoas, tá? Tanto pra qualquer curso. Pode ser pra falar em público, pode ser pra dirigir, pode ser, sei lá, de maquiagem, de relacionamento. Você precisa saber que aquela pessoa que você escolheu pra te ajudar, que, óbvio, você vai aprender muito mais rápido se alguém puder encurtar o caminho pra você, falar o que funciona e o que não funciona, mas busca alguém que tenha resultado falando aquilo, fazendo aquilo, ensinando aquilo. e não simplesmente um professor, tá? Se a gente fala, por exemplo, em professor de universidade, às vezes o professor, ele dá uma disciplina e não é aquilo que ele faz no trabalho. Aquilo não é a habilidade prática dele. É simplesmente uma disciplina teórica. Pra você fortalecer sua autoconfiança, você precisa buscar alguém, sim, mas que saiba praticar aquilo que a pessoa vai te ensinar. Lia compartilhou. Muito obrigada, Lia. A Zé te falou contribuindo. O Marcos contribuindo. A Zé contribuindo. Daurice, hashtag contribuindo. Elaine também. Ai, que delícia saber que tá contribuindo. Raquel mandou aqui um monte de palminhas. Que show. Vamos lá. Primeira estratégia, vou relembrando aqui, deixa eu olhar meu roteiro. Desenvolver a habilidade. Segunda, buscar alguém que já saiba fazer isso pra te fortalecer, encurtar o seu caminho de desenvolvimento. E terceira habilidade é você, terceira estratégia, é você cuidar da sua postura, do seu corpo. Por quê? Aquilo que a gente pensa influencia no nosso corpo. Por exemplo, o dia que você tá mais feliz, você anda com um troco mais aberto, você sorri, você fala com uma voz mais forte. O dia que você tá triste, internamente triste, você fala mais baixo, seu ombro cai, seu olhar ficar caído. E aí, uma pesquisadora, uma psicóloga social, descobriu, através de várias pesquisas, não vou ficar falando aqui da pesquisa pra você, mas essa pesquisadora aí, pra quem quiser saber, ela chama Amy Cuddy, ela descobriu que o oposto também é verdadeiro. O seu corpo pode influenciar a sua emoção. Gi, a emoção influencia o corpo, eu concordo. Se a pessoa tá feliz, ela fica mais até reta, cabeça olhando pra cima. E ela descobriu que o seu corpo influencia nas suas emoções. Então, se você forçar o seu corpo a ficar com o tronco aberto, olhar pra cima, voz projetada pra frente, falar sorrindo, óbvio, quando o assunto permitir, você vai elevar o seu nível de felicidade, você vai elevar o seu nível de confiança. Por exemplo, o sentimento da confiança tá muito ligado ao neurotransmissor, a um hormônio, na verdade, chamado de testosterona. E é incompatível com o cortisol. Quando a gente libera cortisol, a gente fica tensa, irritadiço, sabe? Ansioso. Quando a gente libera testosterona, a gente fica confiante, se sente ousado. Então, quando você força o seu corpo a estar de uma forma confiante, ou seja, por fora, ele vai influenciar a sua emoção. Então, a terceira estratégia pra você é tenha uma postura adequada. tem uma postura que te empodere. Inclusive, essa é uma das 12 competências que eu ensino na aula 2 do workshop. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, foi liberada a aula 1 do workshop. Quarta-feira é liberada a aula 2. Então, corre, não se inscreveu, vai lá, se inscreva no workshop, assista as aulas, porque vai super te ajudar. Já de Dani Leonel também tá aqui, Ciro Zaki, que delícia ter você aqui. A Dani falou corpo e emoção, fisiologia muda tudo. Perfeito. Natana! Beijo, minha amiga, sua linda, gente, Natana maravilhosa, Natana Lacerda, arrasa nos conteúdos aí da internet, Natana grava vídeos, Natana dá palestras, Natana é o alvo. Nat, olha só, muito feliz por ter você aqui comigo, viu? Vamos lá, minha gente, estratégia, número, três, ah, pra gente falar da estratégia número três, três, não, quatro, 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 estratégia número quatro, se você por acaso é novo aqui no canal do YouTube, inscreva-se, clica no sininho, porque tem mais de 500 vídeos gratuitos pra você, vai te ajudar no seu desenvolvimento, é importante, viu, clicar no sininho, porque daí quando tem vídeo novo, o YouTube te avisa, não clicou não, o YouTube não avisa. Outra coisa, quanto mais você comenta, quanto mais você deixa o like, quanto mais você interage, o YouTube entende, ah, essa pessoa gosta do vídeo da Gi, toda vez que tiver vídeo novo, se ela clicou o sininho, eu vou avisar, por isso é importante você interagir, e o mesmo vale pra fanpage, tá, tem um monte de conteúdo no Facebook, então quando você deixa seu like, quando você segue a fanpage, quando você comenta, quando você compartilha, o Facebook entende, puxa, essa pessoa gosta do conteúdo da Gi, tem vídeo novo, eu vou avisar pra ela, senão não te avisa, tem gente que fala, ah, não recebi notificação, é por isso, tá bom? Então aí, já se inscreva no YouTube, curta a nossa fanpage, porque tem muito conteúdo uau pra você aqui. Mas vamos lá, estratégia número 4, é você escolher um grupo de amigos que te fortaleça, porque sim, ser humano é um ser sociável, sim, ser humano é influenciado pelas pessoas, e sim, o grupo que você participa, for um grupo que não comunga das mesmas ideias, dos mesmos valores, dessa mesma ousadia que você quer pra sua vida, ele vai te puxar pra baixo, e aí você não vai alcançar os objetivos que você quer, é por isso, inclusive, por exemplo aqui, a Jade, que é minha aluna do curso online também, que tem uma galera aqui, que são meus alunos, primeira coisa que eu faço, quando a gente monta uma turma do curso online, é fazer uma comunidade no Facebook, na verdade é um bônus isso, a pessoa se torna meu aluno, ela vai pra comunidade, por quê? Porque ela tem um grupo de pessoas, que ajuda, que dá suporte, que troca ideia, e óbvio, eu tô lá junto, compartilhando, trocando ideias, analisando tudo que as pessoas publicam lá, pra poder contribuir, então para um pouquinho, e analisa os grupos que você participa hoje, esses grupos estão te ajudando, ou esses grupos estão te atrapalhando, você precisa sim ser estratégico, se você tiver num grupo de pessoas inseguros, você vai ser contaminado por isso, se você tiver num grupo de pessoas, que te puxam pra baixo, você vai ser influenciado por isso, se você tiver num grupo de pessoas, que se acham muito as boas, udas, sabe? O que que na verdade é isso? É uma autoestima baixa, a pessoa quando tem autoestima baixa, ela fica se mostrando pro outro, você vai ficar mais inseguro ainda, então escolha os seus amigos com inteligência, e essa daqui é a quarta estratégia, vamos pra quinta? Quinta estratégia, uau, pra você se sentir confiante, ter essa confiança inabalável, deixa eu ver aqui, Nelson, que maravilha ter você aqui, Nilza falou, a Nathana falou, Gi, mudou minha vida, e me destravou, gente, a Nathana não gravava vídeo, meu Deus, Nathana, como seria o mundo, sem os seus vídeos, minha amiga, e aí a gente fez uma técnica, inclusive a técnica que eu ensino na aula 2 do workshop, eu fiz com a Nathana, e ó, destravou, hoje grava stories no Instagram, vídeo pro YouTube, faz live, tem curso online, pois é, tudo isso porque, ó, destravou, tá? Eu fico muito feliz, sou sua fã, minha amiga, fanzoca sua mesmo, de paixão, deixa eu ver aqui, a Jade falou, verdade, eu tenho me soltado muito, a Jade tá arrasando no vídeo, minha gente, você não tem noção, essa Jade tá fazendo um uau mesmo, tá num grupo de mulheres que empreendem, tá no grupo do Facebook com os alunos, Gi, você é minha musa inspiradora, beijo Jade, você tá arrasando, eu fico muito feliz e orgulhosa de ter você, viu, como minha aluna, a Nath falou, ó, tem mais 350 vídeos hoje, Nathana, que maravilha, e eu assisto seu canal, viu Nathana, assisto, deixa o like, comenta, fico lá esperando, pra quando é que vai ter conteúdo novo, estratégia número 5, pra você confiar mais ainda, aí se empoderar, evite pensamentos depreciativos, tecnicamente, pensamentos depreciativos, dentro da psicologia tem um título, dentro do coaching tem outro, mas eu vou unir as duas coisas aí, tá, dentro da psicologia cognitiva, a gente trabalha muito com a palavra believes, que pro inglês, pro português, vira crenças, crenças, crenças não no sentido de que, ah, se você acredita em algo espiritual, não, não é esse tipo de crença religiosa, crença é aquilo que você acredita, então, se você fica falando, depressia, coisas depreciativas pra você, como eu falava pra mim, inclusive, eu falo isso na aula 1 do workshop, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, esse tipo de pensamento, me puxa pra baixo, esse tipo de pensamento, mina a minha energia, esse tipo de pensamento, traz à tona a minha pior versão, eu vou me sentir confiante? Não, eu vou superar meus desafios? Não, então aqui eu já faço uma pausa, eu compartilhei, ainda estou compartilhando com você, cinco, cinco estratégias, pra qualquer pessoa, tem um cérebro, funciona, se sentir mais confiante e inseguro, então eu peço pra você, compartilhe, ajude que essa mensagem, psicologia, minha gente, aplicada no dia a dia pra você, ajude que essa mensagem, atinja milhares de pessoas, pra que as pessoas, possam sim, se sentirem mais seguras, e mais confiantes, e esse é o tema da aula 1 do workshop, corre se inscrever, se você ainda não se inscreveu, corre conferir a aula 1, deixa lá seu comentário, e ainda mais, coloca a hashtag, live uau, pra eu saber que você veio daqui, da nossa live, e eu vou responder, vou dar preferência, pra responder aí, aos seus comentários, porque assim que terminar essa live, adivinha o que eu vou fazer, eu vou correr lá, responder os comentários, do workshop, e mais, qual tema você gostaria, pra próxima live nossa aqui, deixa aqui nos comentários também, porque é você, quem manda aqui, no nosso canal, Nilza falou, você tem ajudado muito, Sandra, oi G, que o senhor abençoe você, a você também, a todos vocês, que estão aqui comigo, viu, fico muito, muito feliz mesmo, bora encerrar essa live, bora pro workshop, agora, vamos, então corre lá pro workshop, que eu tô te esperando, beijos, tchau, e aí, Obrigado.